E aí, pessoal, bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Freddy, o que foi? A Scarlet vai se mudar essa noite, a não ser que a gente faça o rédio... Então é pra eles verem lobos, pra ficarem na cidade, caçando a gente? Por favor, a Scarlet é do grupo, é só vocês virem e... Tá, relaxa, deixa comigo. Pês, ouvido. Xô, vai embora! O Freddy quer que a gente se transforme em lobos e passe correndo na frente da sorveteria? Às sete horas, hoje. E os pais da Scarlet têm que ver a gente. A gente vai ganhar sorvete? Não, vamos correr. Ah, pra tomar sorvete? Que? Não, esquece o sorvete. A gente vai lá ou não? Aqui, carneirinho. Vem com o Aivão. Isso, vem comigo. Seis e meia. É agora. O que aconteceu? A energia falhou. Isso deve ter ativado o bloqueio automático. Então nós estamos... Trancados, sim. Que delícia. Mais, por favor. Sério? Vocês já tomaram três. Hum, eu acho que eu comeria pelo menos mais três. Onde é que eles estão? Sério, gente, eu tô quase explodindo. Eles estão vindo. Ah, filha, que pena que seus outros amigos não vieram te dar tchau. Eles não puderam. Não faz mal, querida. Você vai fazer vários amigos novos na ilha. Ótimo. Ela tem essa cara de brava, mas vai ficar com saudade de vocês. Todos nós vamos. É? Comam. Logo nós já vamos. Mas nós acabamos de chegar. Eles estão fechando, filha. Está na hora de se despedir. Eles não vêm. Vamos mudar de plano. Betty, o que foi? Eu acho que eu vi... Um lado exame. É o quê? Ah, quer dizer... Eu também vi. Oh, alguém disse lobisomem? É, ali. Um bem assustador. Vamos lá. Esperem um pouco. Espera. Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids.